Abaixo do Maré Abaixo do Maré O teu lugar é mais além da praia O meu teu mar que vai e vai O teu lugar é mais além da praia Abaixo do Maré Depois de deixar o sabor da ilusão O dojo de te amar Mas quando vem o que se desvai Não sei se vem, não sei se vai Para sempre Fico acurado neste amor Desde que vai, vem de ir e montar Ao sempre que vou Onde o mar que vai e vai O teu lugar é mais além da praia Onde o mar que vai e vai O teu lugar é mais além da praia Mas quando vem o que se desvai Não sei se vem, não sei se vai Para sempre Fico acurado neste amor Desde que vai, vem de ir e voltar Ao sempre Onde o mar que vai e vai O teu lugar é mais além da praia Onde o mar que vai e vai O teu lugar é mais além da praia Onde o mar que vai e vai